Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao curso de Licenciatura em Teatro à Distância da Universidade de Brasília. Vamos conhecer um pouco mais sobre o curso? O curso de Licenciatura em Teatro tem o objetivo de formar o profissional apto a ministrar aulas no contexto da escolarização formal e da educação não formal, em ONGs e instituições diversas, a elaborar projetos artísticos, de pesquisa, de extensão e de ensino, apresentar conferências, participar e dirigir seminários na área, colaborar no planejamento e realização das atividades artísticas, sociais e educacionais no que se refere às artes cênicas, inseridas em seus contextos culturais. O curso de Licenciatura em Teatro reconhece o teatro como uma manifestação social, cultural, artística e propõe contribuir para a formação ampla do ser humano, valorizando a criatividade, a interação, a cognição, a cooperação, a sensibilidade e a reflexão para a construção de uma sociedade formada por indivíduos norteados pela busca intermitente de fundamentos identitários, da sensibilidade e da permanente busca da igualdade, consenso de cidadania, responsabilidades e cientes de seu papel social. Sendo assim, o Licenciado em Teatro deve ser preparado para atuar com competência como professor artista-pesquisador, que por meio da linguagem cênica é capaz de desenvolver interação com outros docentes, ampliando as possibilidades de valorização da prática artística do teatro, da dança e de formas cênicas criativas junto a públicos de qualquer idade. Assim, estará preparado para ser um profissional atento às relações éticas e epistemológicas que compõem o processo educacional, estabelecendo um diálogo com as demais áreas do conhecimento que compõem a educação básica, ensino médio, fundamental, educação infantil, especial, rural, quilombola e indígena, e de estabelecer conexões respeitosas e produtivas entre os saberes e os contextos diversos. A matriz curricular do curso de teatro está estruturada em três núcleos, núcleo de estudo e formação geral, núcleo de aprofundamento e núcleo de estudos integradores. Além dos componentes curriculares obrigatórios e optativos, as dimensões formativas compreendem os estágios, as atividades de extensão e pesquisa, bem como as atividades complementares. O licenciado em teatro deve ser preparado para atuar não apenas no sistema de educação formal, mas também em espaços diversos como ONGs, associações comunitárias, museus, centros culturais, casas de espetáculo, palcos alternativos, grupos de teatro, entre outros. Deve ser um professor capaz de estabelecer um diálogo contínuo entre processos artísticos e pedagógicos, de desenvolver nos alunos a sensibilidade, a imaginação, a criatividade, bem como a capacidade de expressão e conceituação cênica, com a intenção precisa de contribuir com a formação de pessoas mais sensíveis, críticas, com autonomia e capacidade para resolver problemas. Conheça agora a coordenação do curso de licenciatura em teatro, à distância da Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso de licenciatura em teatro da Universidade de Brasília. Eu sou a professora Súlia, coordenadora pedagógica, que vou estar com vocês aqui ao longo desses quatro anos, junto com a Clarice, que coordena a secretaria do nosso curso. Vocês fazem parte agora do Departamento de Artes Cênicas da UNB, que vem formando professores de teatro há 12 anos, em diversas regiões do país, pelo Programa Universidade Aberta do Brasil. Vocês são a nossa quinta turma, formada pelos polos de Vitória, em Espírito Santo, Araras e Santos, em São Paulo, Cuiabá, no Mato Grosso e Alto Paraíso, aqui pertinho da gente, em Goiás. Bom, temos muitos conhecimentos aqui, uma diversidade muito grande, e espero que a gente consiga formar redes de conhecimento, entrelaçando esses saberes ao longo desses quatro anos sobre o ensino de teatro. Um forte abraço para vocês, Fiquem aqui com os nossos contatos e até breve. Este é o seu curso na Universidade de Brasília. Sejam bem-vindos e aproveitem tudo o que esta universidade pública, gratuita e de excelência, pode lhes oferecer. Fiquem aqui com os nossos contatos e até breve.